Quando a gente pesquisa sobre transtorno de personalidade narcisista, é muito comum as pessoas que produzem conteúdo aqui na internet falarem sobre a triangulação como uma característica marcante na personalidade de pessoas que possuem esse diagnóstico. E, de fato, muitos indivíduos com diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista são infiéis. E nesse vídeo, então, eu quero comentar com você três características pelas quais o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista geralmente é infiel em suas relações. E se você tem interesse e curiosidade pelo tema, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para receber notificações quando eu postar novos vídeos e acompanhar esse vídeo até o final. Indo direto ao ponto, então, a primeira característica que leva o indivíduo narcisista a cometer atos de infidelidade é a crença de ser especial, de ser merecedor de um tratamento especial. Como esse indivíduo costuma ter uma distorção da sua autoimagem, ele sempre sente que ele está em desvantagem no relacionamento. Ele sempre se vê como a pessoa que mais se dedica na relação, que mais se sacrifica, que é a mais inteligente, a que mais colabora, a que mais se doa, a que mais provê, a que dá suporte. E o outro está levando sempre benefício por estar na relação com ele. É um privilégio para o outro estar se relacionando com ele. E ele é sempre a vítima, a pessoa que está em desvantagem. Portanto, para compensar, entre aspas, de forma completamente antiética, impulsiva e manipuladora, esses indivíduos podem acabar tendo esse comportamento da triangulação. Porque há uma crença que é ativada, muitas vezes, no relacionamento, que faz a pessoa distorcer a realidade e interpretar como se estivesse sempre em desvantagem na relação. Por isso, justamente, uma das coisas que a gente trabalha na terapia com pessoas que têm esse traço narcisista é o questionamento desses pensamentos. A gente ajuda a pessoa a questionar a veracidade dos pensamentos, das situações nas quais elas interpretam como estando em desvantagem. Por quê? Uma vez que elas entendam que, na verdade, elas não estão sendo humilhadas, não estão em desvantagem, elas sentem menos desconforto e ela vai mudando o seu comportamento. Ela vai reduzindo, possivelmente, o comportamento ou de competitividade ou até mesmo a triangulação. Mas, enquanto o indivíduo está interpretando a realidade de forma distorcida e equivocada, infelizmente, ele se sente inferiorizado, se sente humilhado e acaba traindo como uma estratégia disfuncional que ele aprende para compensar, então, esse sentimento de estar sendo humilhado. Segunda característica que faz um indivíduo com um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista ser infiel, muitas vezes, é a falta de empatia. E aqui, óbvio, a gente precisa lembrar que nem todo indivíduo com diagnóstico vai ter essa característica na mesma intensidade. Algumas pessoas acabam tendo um pouco mais de empatia, outras um pouco menos, mas, em geral, faz parte das características, faz parte do perfil do indivíduo com esse transtorno psiquiátrico, algum comprometimento, algum déficit na empatia. Então, por conta da falta de empatia, mesmo ele sabendo que aquele comportamento poderia causar sofrimento, frustração e tudo, ele não tem a motivação para deixar de agir, para deixar de ter um relacionamento caso ele se sinta merecedor. O sofrimento que isso irá causar na vida do outro não é importante o suficiente para ele controlar o seu impulso, para ele mudar o seu comportamento. Esse desajuste da empatia, esse prejuízo na empatia, essa dificuldade de perceber que essa adequação comportamental valeria a pena, muitas vezes, criado em um ambiente muito tóxico, um ambiente que invalida o seu comportamento, um ambiente que não é justo com ele, faz ele criar essa regra, então, esse comportamento que também é disfuncional. Então, a gente percebe aqui que o indivíduo com o transtorno de personalidade narcisista, ele carrega consigo um grande sofrimento, mas o seu comportamento também causa muito sofrimento na outra pessoa. Nesse caso, a falta de empatia faz com que ele tenha esse comportamento de infidelidade. Por fim, então, uma terceira característica que muitas pessoas que desenvolvem esse transtorno de personalidade possuem é a aversão à perda do status. Para a pessoa que desenvolve esse transtorno de personalidade, o status cumpre um papel, tem um valor, que para a pessoa é muito significativo. A pessoa dá muito valor para o status, quase como uma forma de compensação também. Ela se vê como defeituosa, no fundo, no seu íntimo, ela se vê como desprovida de valor, se vê como defeituosa, se vê como privada de emoções, como alguém que não vai receber afeto se não tiver uma demonstração clara e evidente de status, e ela passa a valorizar muito o seu status. Portanto, estando numa relação, caso ela perceba que estar em uma relação monogâmica lhe confere um status inferior a quem está solteiro, lhe confere um status inferior a quem é livre, por exemplo, a quem pode ter relações com mais pessoas, ela pode, indevidamente, ter um comportamento de alguém que fosse mais livre, de alguém que tivesse o direito de ter esses comportamentos de infidelidade. Essa aversão à perda do status é completamente disfuncional também e não necessariamente vai se manifestar dessa forma e não necessariamente no âmbito afetivo, das relações pessoais. Pode incluir, por exemplo, a questão profissional, a questão física, estética e uma série de manifestações. Nesse caso, quando se manifesta na esfera afetiva, a pessoa acaba tendo esses comportamentos, ou pode vir a ter esses comportamentos de infidelidade por conta dessa distorção que ela faz também naquilo que ela valoriza como status. Então, de um modo geral, são essas as três principais características que fazem a pessoa com um transtorno de personalidade narcisista ter comportamentos de infidelidade. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, ou como sempre tento falar, pelo menos aqui nos vídeos, a pessoa que desenvolve um transtorno de personalidade, ela tem dentro de si um sofrimento. Ela merece respeito, merece empatia, merece o tratamento. Mas, óbvio, quando o comportamento dela é desajustado, ela causa sofrimento nas outras pessoas. Absolutamente ninguém é obrigado a se submeter a uma relação disfuncional, a uma relação de sofrimento, a uma relação onde a nossa confiança é traída. Mas eu sempre recomendo que a gente saia das relações, que a gente evite relacionamento com as pessoas manipuladoras, com as pessoas que nos traem e tudo, de forma respeitosa, de forma adequada. Existem muitas formas apropriadas de fazer isso, e algumas formas que acabam causando danos maiores. Então, o meu objetivo aqui é conscientizar você sempre sobre as manifestações clínicas do transtorno de personalidade, oferecer psicoterapia e suporte para quem está em sofrimento, seja por possuir o diagnóstico, ou, eventualmente, por se relacionar com alguém com essas características. Então, espero que vocês tenham gostado, entendido melhor esse padrão, e caso tenham qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu interago com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.